Olá, está começando o F5 Entrevista, sempre com um bom bate-papo. Hoje eu recebo uma pessoa cheia de talentos. Ela é cantora, compositora, instrumentista e como hobby, tem a fotografia. Ela, além disso, é gerente de marketing da ADEFA, Associação em Defesa ao Autismo. Quem está aqui hoje é Débora Rosa. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Henrique. Obrigada pelo convite. Obrigado a você pela presença. Débora, quando criança você já queria viver com música, né? Como é que foi essa chegada, esse hobby, hobby não, né? Essa profissão de música, como foi chegar desde a época de criança, né? Isso, isso. Desde muito jovem, muito nova, eu já me interessei pelo saxofone logo aos 7 anos de idade. E embora tenha interessado pelo primeiro instrumento musical que me chamou atenção para a música foi o sax, até hoje eu ainda não aprendi, o único instrumento que ainda não aprendi, né? Mas eu falo que antes de encerrar a minha jornada aqui nessa terra, eu aprendo a tocar o saxofone. E daí então foi uma caminhada longa. Ganhei o meu primeiro violão já aos 7 anos, pelo meu pai ter percebido a questão musical. Mas como eu queria fazer aquela pirraça, eu não queria era o violão, eu queria era saxofone ou guitarra. Eu fiquei até os 12 anos com esse violão encostado em casa, sem aprender, sem fazer nada. E só aos 12 é que eu fui começar a pegar o violão, vendo meu pai tocar em casa, aquela coisa assim meio de fazer aquela pirracinha de criança mesmo, de adolescente. Mas aí depois eu comecei a pegar os primeiros acordes com meu pai e daí pra frente foi até hoje. E nem escondido tinha aquela vontade de pegar no violão, se não a pirraça foi superior? Não, pegava assim aquela coisa assim, ficava lá no guarda-roupa lá se empoeirando, mas pegava pra fazer uma, brincar mesmo com o violão, não tinha nenhum conhecimento com o instrumento. Mas, porque a minha intenção realmente era primeiramente o sax. E a guitarra, era o que eu chamava, os sons agudos me chamavam a atenção. E meu pai sempre falava assim, pra aprender a tocar guitarra, pra aprender a tocar os instrumentos, primeiro tem que aprender a tocar violão. E eu não aceitava isso, né? Mas aí, como diz, a vida ensina, realmente eu comecei pelo violão. E outro instrumento que, seu sonho é o sax. Começou pelo violão e nesse meio termo aí. Aí a gente aprendeu a tocar flauta, aprendeu a tocar teclado, bateria, percussão, e até agora o sax ainda não. Mas esse ano foi projeto, meu pai, assim, de vida pra esse ano, entre outros projetos, realmente o saxofone tá na lista. Inclusive, pra aquisição, porque pra aprender o instrumento, realmente é importante ter esse instrumento. Como eu ainda não o tenho, esse ano a gente vai estar adquirindo. E por que você ainda não tinha chegado a tentar? Deixou agora pra 2012. Foi questão de tempo? Questão de tempo, questão de... Acho que as coisas vão vindo na hora certa, muita coisa aconteceu. Quer dizer, nesse intervalo todo eu fui aprendendo esses outros instrumentos, todos de forma autodidata, aquela coisa toda. E o sax, como é uma coisa, paixão pessoal, né, é uma coisa que me fascina muito. Eu sou encantada com o sax. O pessoal até brinca, eu gosto de fazer até sax de boca, a hora que a gente tá tocando na noite. Então, tem salvo, né, claro, as limitações. Mas até porque é uma coisa, é, fascine o pessoal. Eu acho que esse ano, é porque pra começar esse, eu não sei se eu vou terminar, mas se eu vou começar esse ano, eu vou. Você, quando começou a cantar profissionalmente, tinha uma dupla, né, com sua amiga. Isso, era a Débora e a Cristina, quando a gente começou. Na realidade, começamos na igreja, né, até hoje eu toco na igreja ainda, com celebrações e tudo, não deixei totalmente. Claro que eu diminui devido à questão da própria profissão, da carreira, viagens, essa coisa. Mas começamos na igreja, depois em 2000, começamos a participar de festivais de música, tivemos finalistas em três festivais de música e a segunda edição dele, que foi do Montes Claros Shopping, nós fomos vencedoras no festival. E aí, a partir desse momento, foi que a gente deu aquele start pra, até com o incentivo dos amigos, parênteses e tudo mais, e ao ver que a gente tinha ganhado o festival, a gente começou a partir pra música na noite. Não, é naquela época, a noite também, o Montes Claros começava bem mais cedo, a gente também era bem mais jovem, e aí a gente ia tocar na noite, era oito horas da noite, oito e meia, parava às onze e meia, meia-noite no máximo. Hoje a noite já começa mais tarde, né, hoje a gente começa a tocar dez, dez e meia, onze horas em alguns lugares, mas com a nova lei de meio ambiente também, em relação aos bares e tudo, se o ambiente for aberto, você está hoje tendo que voltar, regredir um pouquinho, voltar a começar mais cedo pra poder terminar, cumprindo o horário da meia-noite, a tolerância de meia-noite e meia. Débora, nós estamos chegando agora no fim do nosso primeiro bloco, eu queria pedir pra você mostrar seu talento pro nosso público. Vamos lá, vamos fazer uma música aqui pra gente poder... Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de outro cometa, O F5 Entrevista volta daqui a pouco. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. O F5 Entrevista volta daqui a pouco. Não saia daí! O F5 Entrevista está de volta. Hoje eu recebo aqui no estúdio a cantora e gerente de marketing da ADEFA, Associação em Defesa ao Autista, Débora Rosa. Débora, nós já falamos sobre seus talentos, agora vamos falar da ADEFA, né? A ADEFA, ela ajuda, apoia tanto as crianças com autismo, tanto como as famílias. Exatamente. Ela começou no Rio de Janeiro e no ano passado ela se transferiu aqui pra Montes Claros. Como que se der essa transferência da sede da instituição, do Rio de Janeiro, pra aqui, pra o norte de Minas Gerais? É, a fundadora, a Jusceli, né, que tem um neto autista e até eu ter contato com a Mariel, que é hoje atual presidente da ADEFA, juntamente com a vice-presidente, a Carol Figueiredo, elas estiveram no Rio no ano passado, no evento de conscientização, dia de conscientização mundial do autismo, que é o dia 2 de abril, e lá, ao ter contato, a Mariel já trabalhava, já tinha um acesso com a Jusceli, e a Jusceli, já pela idade, já é uma senhora e já estava também um pouco cansada, já tinha 5 anos a ADEFA funcionando no Rio de Janeiro, até porque ela criou essa associação por causa do neto, que é autista, né, e o trabalho de confiança, onde a Mariel e a Caroline apresentaram pra ela, elas são pessoas de índole correta, que comungavam, juntamente com a fundadora Jusceli, os mesmos propósitos, os mesmos ideais, ela resolveu ceder, né, o direito da associação vir pra Montes Claros, fazer a sua sede aqui. Então, foi aí que aconteceu todo esse processo de mudança da ADEFA, saída da sede do Rio, pra cá, pra Montes Claros. A Jusceli, inclusive, esteve esse ano conosco aqui em Montes Claros, em comemoração no dia 2 deste ano, a Jusceli, a fundadora, veio participar conosco aqui em Montes Claros, num evento que foi feito no Centro Cultural. Falando nesse evento, né, dia 2 de abril, dia mundial, né, de conscientização do autismo, esse evento propôs ações pra conscientizar as famílias e também o público em geral em relação ao autismo? Sim, sim, foi um trabalho, primeiramente até, porque já tem um ano que a ADEFA já estava funcionando aqui em Montes Claros, com as suas atividades, né, e foi uma proposta justamente de apresentar à sociedade montesclarense o trabalho já da ADEFA, né, consolidando e expandindo esse trabalho na cidade. Uma vez até que esse tema autismo, hoje a gente analisando, vendo como a gente coloca sobre a questão, você percebe que o problema, ele é grande, ele é vasto, mas as pessoas, por falta de informação, não sabem, e até mesmo os profissionais médicos e todos, que são responsáveis ao diagnóstico, não, às vezes não fazem esse diagnóstico, jogam pra outras patologias, né, uma vez que realmente o quadro se encaixa dentro do perfil do autista. Então, o trabalho do dia 2 deste ano foi de trazer o tema pra sociedade montesclarense, esclarecer e começar realmente a trazer o público pra conhecer a associação e buscar ajuda, que é o que é mais importante. E pedir pra vestir azul, que é a cor do autismo. A cor do autismo, azul, nós estamos aqui de azul, né, é a cor realmente do autismo. E hoje, né, a ADEFA tem parceria com uma outra instituição, né, que é a ADNorte. Exatamente, a ADNorte. E tá trabalhando no projeto A Mão que Ampara, que você tá até com a camisa pra falar do projeto. E estamos aqui com a camiseta aqui, o nosso novo projeto, a nossa campanha. Essa campanha tá mais ou menos fazendo quase uns 60 dias que a gente começou. A ADNorte é a Associação dos Diabéticos do Norte de Minas. Hoje a ADNorte e a ADEFA trabalham juntas, eu estou fazendo o gerenciamento de marketing das duas instituições e o nosso propósito agora realmente com as instituições unidas, né, que a questão da diabetes também é uma questão séria, extensa aqui em Montes Claros. Segundo levantamento que nós temos aqui, nós temos em termos de diagnosticados já uma série de quase 30 mil pessoas em Montes Claros com diagnóstico diabético, né. Então, assim, é bem extenso o problema. A ADEFA, com o suporte que ela quer da nós, atendendo lá mais de 30 crianças com o problema, com uma lista de espera de mais de 100, depois desse processo todo de trabalho de conscientização, né, mostrando ao pessoal o trabalho da ADEFA. Então, assim, hoje o trabalho tá em conjunto e o nosso objetivo, a campanha A Mão que Ampara, nós estamos aí com vários artistas de nível nacional, Flávio Anturini, Beto Guedes, o pessoal do BBB, o Rodrigão, o Eliezer, o Padre Zezinho, Rosa de Saron, Eros Biondini e muitos outros artistas, Celina Borges, que fez o DVD com o Padre Fábio. Todas as pessoas já estão conosco na campanha, já vestiram a camisa e pedem o apoio da comunidade, não só a Montes Claros, mas de toda a região, para este projeto A Mão que Ampara, porque nós precisamos levantar recursos para tratar dessas pessoas. A campanha quer atingir não só o público, né, Montes Clarense, mas também nacionalmente, né, já que tem pessoas de expressão conhecidas em todo o país. Nacionalmente, sim, nós temos aí vários artistas já pré-confirmados, amigos pré-confirmados, como nosso amigo Jacques Santunes, aqui da região, foi o primeiro a nos dar o aval, o apoio e incentivo nesse sentido, né, e a intenção nossa realmente é como você falou, tanto para a de Norte, quanto para a DEFA. O nosso projeto é que ele se expanda de forma a nível nacional. Nós queremos ajudar, porque nós entendemos que fazer o bem faz bem, e é importante você entender a causa das pessoas, a dificuldade das pessoas, e ir de encontro a esses problemas, e ajudar, né, tentar fazer algo por elas. Então, as associações, a de Norte e a DEFA, estão hoje em Montes Claros, buscando trabalhar para o bem comum, sobretudo para o bem dessas pessoas que necessitam diretamente do apoio, da ajuda dessas instituições. Precisa do ajuda na questão financeira, para equipamentos e tudo. Estamos precisando do apoio dos empresários de Montes Claros, não só de Montes Claros, de toda a região, para o suporte realmente de amparato, de estrutura, de logística, de pessoal, uma vez que nós temos lá todo um corpo clínico de biomédicos, psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, que estão trabalhando de forma voluntária, e isso já quase há um ano, né, as duas associações, elas são sem fim lucrativo, e dependem, como qualquer coisa, depende do financeiro para funcionar. Temos aluguel para pagar, água, luz, todo um processo de dieta para os autistas que estão fazendo tratamento lá hoje, dependem de algumas modificações alimentares, e nós fazemos isso lá, dando todo esse aparato, né, a questão psicológica não só para as crianças com problema, mas também, sobretudo, para as famílias. Os pais precisam de um acompanhamento psicológico para lidar com o problema. É um tratamento não só das crianças, é familiar. É um tratamento em conjunto, é um processo de assistência social que nós estamos desempenhando lá, na ADEFA e na de Norte. Agora nós estamos chegando ao fim do nosso F5 Entrevista, e eu queria pedir para você cantar mais uma música para os nossos telespectadores. Vamos fazer aí. E a gente aproveita para pedir, vista a camisa junto com a gente, a mão que ampara o nosso projeto, a ADEFA, a de Norte, nós contamos com vocês. Vamos lá, fazemos uma música aqui para a gente encerrar esse bloco. Vamos fazer uma canção minha, né, como compositora, vamos fechar com uma canção minha, chamada Solos. A tarde baixando na beira das serras A noite nascendo me diz No céu de estrelas Um dia menos pra nós Nessa esfera Foi tudo escrito aqui Nessa esfera O F5 Entrevista de hoje está chegando ao fim. Obrigado, Débora, pela presença. Obrigado, Henrique, pelo convite. Toda a equipe, um grande abraço. Espero que todos vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau.